Leonardo... Ah, então, Leonardo, eu só tenho coisas boas pra falar dele. Eu entrevistei ele... E não me fale coisas boas. Não, não, eu falei, ele não aprontou nenhuma que eu saiba, não? Não, é. Faz tempo. Eu entrevistei ele, acho que foi ano passado, numa casa de shows que tem lá perto onde eu moro, a Hoover, né? E aí, é muito simpático. A hora que eu tava lá, eu achei que era um artista internacional que tava lá, Madonna, porque era muito assédio, tinha fila de senhoras, todo mundo, gente jovem. Querendo chegar perto do Leonardo e tirar foto, né? Aí demorou um pouquinho, eu consegui entrevistá-lo, né? Foi muito simpático, brincou, me deu um DVD de presente, então, ele é muito simpático, viu, o Leonardo? Ele é maravilhoso. É uma simpatia de pessoa. E mudando de assunto, a Erika, ela tá procurando as irmãs dela que desapareceram. Acho que ela pode falar melhor, né? Então, nós fomos... Quando eu nasci, eu tinha três dias, uma tinha dois, outra tinha 12 anos, que ficou no orfanato. Educandário, em Eurofina. Tem uma pista. Ela tem uma foto, né? Que a gente divulgou em vários sites, rede social, da senhora que adotou, né? Foi. Só que a gente não...